Olá pessoal, eu me chamo Larissa, sou professora de física do pré-enem 2022. Esse é o meu sinal em libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos, uso óculos e a minha estatura mediana. Hoje, então, a gente vai começar a falar de um tema muito conhecido da física, que são as leis de Newton e, consequentemente, o próprio Newton. Lembrando, então, que vocês sempre podem entrar em contato comigo, aqui nessa primeira tela a gente tem os meus contatos, certo? Vou ficar muito feliz de receber alguma mensagem de vocês. Então, para iniciar, a gente primeiro precisa falar sobre o Isaac Newton. Então, ele nasceu em 1642, na Inglaterra, e viveu até 1727. Nessa imagem aqui, a gente tem uma ilustração do Newton, onde ele estaria escorado numa maçã, que é uma famosa lenda que a gente tem sobre como Newton descobriu, entre aspas, a gravidade. Porque, na verdade, a gravidade, ela já estava lá, né? O Newton, então, ele escreveu um modelo científico para a gravidade. E a questão da maçã, né? Ter caído na cabeça dele é uma lenda, né? E é importante a gente saber disso, que o conhecimento científico, ele não surge simplesmente, né? Por cair uma maçã e o Newton estar observando. Não, o Newton, ele já estava pensando sobre isso, né? E começou, então, a estudar o movimento da maçã e também de outros corpos que caem. Então, sempre há uma evolução no conhecimento. Como antes dele, a gente teve também o Galileu Galilei, que também estudava, né? As quedas dos corpos, que a gente já falou na aula sobre queda livre. Bom, esse aqui, então, é o livro do Newton, onde a gente tem as três leis. Aqui a gente tem a capa dele, quando ele foi escrito, em 1686. A gente vê, né? Consegue visualizar algumas coisas que eram daquela época, né? Onde a física ainda não era chamada de física, mas de filosofia natural. Então, como nome comum, a gente costuma chamar esse livro de princípia, tá? Mas o nome dele traduzido é Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, certo? A gente tem a capa aqui original dele, quando ele foi escrito em latim pelo Newton. O Newton também foi importante para a criação do cálculo, né? Até existe uma certa discussão de quem foi o responsável pela criação do cálculo. Se foi o Newton ou foi o Leibniz, né? O cálculo, ele é uma área da matemática, né? Onde, geralmente, não é o cálculo simplesmente da gente fazer cálculos, né? Que a gente usa esse verbo, tá? O cálculo, ele é uma grande área da matemática, que a gente usa bastante na física, tá? E, geralmente, só se vê, né? Só se estuda em ensino superior. Então, o pessoal aí que quer entrar numa graduação da área das ciências exatas, da engenharia, vai sim, né? Conhecer o cálculo que foi elaborado pelo Newton e também pelo Leibniz, tá? O Newton, ele também tinha uma relação muito forte com a ótica, tá? Ele foi uma das primeiras pessoas que tratou a luz como sendo corpuscular, que é a teoria corpuscular da luz, né? Depois, se descobriu que a luz, ela pode ser tratada como onda e, bem, posteriormente, já na física moderna, né? A gente teve a luz sendo tratada novamente como partícula, onde a gente retorna para o Newton, né? De muito tempo antes, 1680, né? Aproximadamente, e depois na física moderna, que daí já é em 1900, se retorna para uma coisa que já se tinha pensado há muito tempo atrás. Então, a ciência é muito assim, né? Às vezes, um pensador pensou há muito tempo atrás, mas não se tinha conseguido provar aquilo, né? Então, com a evolução da tecnologia, conseguiram provar, né? Também que a luz pode ter um comportamento de partícula, o que começou com o Newton, tá? O Newton também tinha um lado ocultista e alquimia, né? Ele também trabalhava com alquimia, que é o contrário da gente pensar, né? São algumas pseudociências que o Newton utilizava, né? Trabalhava, mas a gente tem que lembrar, né? Que o Newton, ele estava inserido em um contexto histórico muito distante do que a gente vive hoje. Hoje a gente sabe o que é ciência, o que é pseudociência, né? O que são as fake news que a gente escuta falar, tá? Mas o contexto histórico do Newton era outro, né? Muito tempo atrás, ele não se tinha tanto conhecimento, então eles realmente estudavam de tudo um pouco, certo? E aqui, pessoal, tem um vídeo que eu vou sugerir para vocês que explica melhor essa parte, né? Da vida do Newton, que ele trabalhava com ocultismo e alquimia, certo? Bom, então agora para a gente pensar um pouquinho, certo? A gente tem aqui uma pequena história em quadrinhos, né? A gente tem um cachorro andando no skate. Hoje a gente já sabe que tem alguns cachorros que andam no skate, né? Mas aqui seria uma imagem fictícia, tá? Todo corpo em movimento tende a permanecer em... Então o cachorrinho está andando no skate tranquilamente, Só que aqui, né? No segundo quadrinho, ele bate numa pedra, o skate para na mesma hora. E o cachorro, então, ele continua, ele é lançado um pouco para frente, né? Ele fala, ops! E aqui, né? No último quadrinho, nesse quadrinho ele permanece, né? Tende a permanecer em movimento. E aí ele bate na placa que está dizendo primeiro a lei de Newton, né? E acaba caindo, certo? Aqui, então, a gente já se depara com a primeira lei de Newton, Que também é conhecida como lei da inércia, tá? Então se vocês verem falar inércia, inércia, relação com a primeira lei, tá? É a mesma coisa. Então o que que quer dizer, tá? O que que aconteceu com o cachorro? Se, né, algo está em movimento, vai tender a permanecer em movimento. Então por isso que o cachorro, né? É que quando ele bateu na pedrinha com o skate, ele foi lançado para frente. Porque ele tendeu a permanecer em movimento. Só que como a gente tem, né, as forças agindo ali, ele acaba caindo. Ele não vai permanecer em movimento para sempre, tá? Vamos lá. Então a primeira lei, o que que ela diz? Certo? Todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de velocidade uniforme em uma linha reta, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Então, para a gente entender claramente, né, tentar estudar um pouco mais, compreender o que que essa lei está dizendo, tá? A gente precisa, é melhor a gente separar ela em duas partes. Tá? Então, um exemplo que a gente pode falar primeiro, tá? Todo objeto em seu estado de repouso, né, ele vai então tender a permanecer em repouso. Tá? Se a gente tem então, por exemplo, tá pessoal? Eu vou colocar essa caneta aqui em cima da mesa, a gente vai olhar para ela agora. E se a gente deixar essa caneta aqui? Aí eu for embora, vou para a minha casa, o pessoal aqui do estúdio vai para a casa também. Ninguém mais mexe nessa caneta aqui. O que que vai acontecer se a gente chegar aqui amanhã ou depois? O que que vai acontecer com a caneta? Será que ela vai ter mudado de lugar? Será que ela ainda vai estar aqui? Né? Se nada mexer nessa caneta, se ninguém pegar ela, a professora esqueceu a caneta, vou guardar a caneta para a professora, né? Se ninguém fizer isso, o que que acontece com ela? Ela vai tender a permanecer no mesmo local, em repouso, parado. Então, tudo que está em repouso vai tender a permanecer em repouso. Essa é uma das, a primeira parte da primeira lei. Ela é mais fácil da gente pensar, né gente? Se deixar aqui qualquer coisa que vocês deixem parado, vai ficar parado. A menos que alguém vá lá e mexa, né? E troque de lugar a caneta. Senão ela vai continuar aqui. A segunda parte, tá? Ela já não é tão simples da gente pensar, né? Por causa do nosso senso comum, por causa das coisas que a gente visualiza. Então, é sempre importante a gente pensar que aquilo é uma forma diferente de descrever o que a gente está acostumado a pensar no nosso dia a dia. Mas faz sentido, tá gente? Aos poucos vai fazendo sentido. Então, todo objeto permanece em velocidade uniforme. O que que quer dizer isso, né? Velocidade constante. Então, aqui é bem importante. Uma velocidade que seja constante, que quer dizer que é sempre igual. E que não tenha nenhuma força sendo exercida sobre esse objeto que está em movimento, vai tender a permanecer em movimento. Como assim, né? O que que acontece? Se a gente tem um corpo, um objeto que está em velocidade constante e ele não sofre nenhum tipo de força agindo, pode ser da gravidade, pode ser de atrito, né? Pensando que fosse um ambiente ideal, que é difícil da gente imaginar no nosso dia a dia. Esse objeto, ele vai permanecer em movimento para sempre, né? Existem experiências, né? Que se consegue provar isso, tá gente? Mas no nosso dia a dia não é tão fácil da gente perceber isso, tá? Mas por quê? Porque geralmente a gente tem as forças atuando que fazem parar. Como aconteceu aqui com o cachorro, né? Ele estava em movimento, só que claro, gente, ele tem a força da gravidade agindo, tem a resistência do ar, né? Porque é que ele está num ambiente que tem ar. Então, ele vai tender a parar, sim. Bom, então, alguns termos importantes, né? Estado de repouso. Estado, né? Estático e parado. É isso que significa, né? Velocidade uniforme, como a gente já falou. Velocidade sempre igual. A gente já falou que a velocidade é a taxa de variação da distância pela variação do tempo, né? E essa velocidade, nesse caso aqui que está falando velocidade uniforme, ela vai ser sempre igual. Força. A gente já falou um pouquinho sobre força. Mas o que é força, né? Uma força, no sentido mais simples, é um empurrão ou puxão. Sua origem pode ser gravitacional, elétrica, magnética ou simplesmente um esforço muscular. Então, aqui a gente tem algumas imagens, né? De pessoas exercendo alguma força, tá? Mas a força não é só isso, tá, gente? Aqui eu coloquei as imagens mais iniciais para a gente trabalhar. Ela também pode ser elétrica, magnética. Por exemplo, quando a gente coloca um ímã na geladeira, né? Ou quando a gente aproxima os ímãs, a gente consegue sentir alguma coisa ali, né? Quando eu estou aproximando o ímã da geladeira, o que acontece? A gente sente uma pequena força, né? Puxando para que ele grude na geladeira. Ou quando a gente pega algum ímã, né? Dependendo do jeito que a gente coloca, o que a gente sente? Uma força que está querendo afastar os ímãs, né? Então, a força é várias, tá, gente? De início, a gente vai usar mais essa questão de ter alguma coisa empurrando, puxando, certo? Depois a gente vai falar sobre a força elétrica, a força magnética e um tópico mais específico. Força resultante. Então, a força resultante é quando eu tenho mais de uma força agindo em um corpo, certo? Então, geralmente, isso vai acontecer bastante, né? Se eu tenho uma caixa pesada, né? Para carregar, o que eu faço? Está muito difícil para mim carregar essa caixa. Eu vou chamar um amigo para me ajudar. E aí, eu chamando um amigo para me ajudar, o que acontece? Fica mais fácil, né? A gente consegue, então, ter uma força em dobro ali, né? São duas pessoas e fica mais fácil da gente carregar essa caixa. Por quê? Porque a gente tem forças que se somam nesse caso. Aqui, a gente pode ter o caso do cabo de guerra. O que acontece na brincadeira do cabo de guerra? A gente vai ter algumas pessoas puxando para um lado e outras para o outro. Quem já brincou, né? Deve se lembrar que, principalmente no início, né? Tem um momento em que a gente quase fica parado. Todos os dois grupos estão puxando, né? Com todas as suas forças. Mas cada um para o lado. Então, acaba havendo, então, uma diminuição dessas forças e que faz com que o objeto fique parado. No caso, aqui, a corda, né? É como se fosse uma força positiva e uma força negativa. Sinais contrários, tá? Então, acaba se diminuindo e ficando igual a zero. E como que faça, né? Que fique parado, tá? É um pouco difícil, né? De a gente pensar em alguns exemplos. Mas o cabo de guerra, né? Em alguns momentos, ele realmente fica quase que parado, tá? Aqui eu tenho algumas recomendações para vocês, né? Aqui tem o QR Code, tem o site também. Esse simulador, então, ele é feito pelo PET colorado, né? A gente tem um aplicativo de celular também. O aplicativo, ele tem a versão gratuita e a versão paga, né? A versão gratuita só não tem todos os simuladores, mas recomendo, né? Para o pessoal que só tem celular utilizar, tá? O nome do aplicativo é esse aqui em cima, tá, gente? Chemistry e Physics Simulations, esse aplicativo, ele não tem só simulações de física, tá? Ele tem de química também, tem alguma coisa de biologia, de matemática. Então, alguns conceitos que às vezes fica difícil da gente simular de verdade. O simulador, né? Que é um programinha, ele consegue mostrar o que que acontece. E aí a gente tem justamente um simulador lá que se chama Forças em Movimento. Noções Básicas, onde a gente consegue fazer a simulação do cabo de guerra, né? Se a gente pode colocar menos pessoas de um lado e mais de outro, o que que acontece, tá? Então, é bem interessante de vocês observarem esse simulador aqui, tá? Para a nossa aula de hoje, mas podem ir explorando, né? Algum conceito que vocês já conheçam e visualizar como que seria na prática. Bom, agora, segunda lei de Newton. A gente já falou da primeira, vamos para a segunda. A força resultante que atua sobre um corpo é proporcional à multiplicação da massa pela aceleração por ele adquirida. Então, se a gente tem uma caixa, né? Por exemplo, e a gente quer puxar essa caixa. Vai ser mais difícil puxar uma caixa de 5 quilos ou de 10 quilos? Vai ser mais difícil puxar uma caixa de 10, né? Por quê? Porque a força vai depender, então, da massa que a gente tem. Quanto maior a massa, mais força a gente vai ter que ter para compensar. Mesma coisa em relação à aceleração. Então, a força, basicamente, conceito de força, né? Ela vai depender da massa e da aceleração. É proporcional. Então, se a gente olha a segunda lei, a gente consegue ver a descrição textual dela, né? A força resultante que atua sobre um corpo. Mas, a gente consegue resumir ela simplesmente para essa relação matemática aqui, certo? Então, força resultante igual a massa multiplicado pela aceleração. E aí, a gente tem a força resultante aqui, é um vetor. Por isso que tem uma flechinha em cima. A gente já conversou sobre o vetor, porque tem direção, tem sentido, tem tamanho, tá? A massa não, a massa só tem um valor. Massa, 5 quilogramas, pronto, né? A aceleração, mesma coisa. Temos um sentido, um tamanho, né? Uma orientação. Então, os vetores, eles são um pouquinho mais complexos que as grandezas escalares, tá? Mas, geralmente, o que a gente precisa saber é utilizar essas grandezas de forma escalar. Então, não se preocupem muito com essa questão do vetor, né? Porque, geralmente, o que a gente encontra no Enem são coisas escalares, tá? Onde a gente só vai ter o valor. A força, então, a unidade de medida da força ganhou justamente o nome do Newton, tá, gente? Então, a unidade de medida de força é Newton. A gente usa um N, tá? Para simbolizar essa unidade. Porque a unidade, ela ficaria muito grande. Ficaria quilograma por metros por segundo ao quadrado, né? Multiplicado por metros por segundo ao quadrado. Ficaria muito grande, muito extenso. Então, eles reduziram, né? E deixaram somente Newton como o nome da unidade de medida. E isso é bem comum, tá? A gente vai ver trabalho também, que também começa a ter nome de pessoas, né? Onde não se chama mais quilograma. Enfim, a gente começou a dar nome de pessoas para unidades de medidas que são mais complexas, que são maiores. Bom, então, agora a terceira lei, né? A última lei, então. Ela também é chamada de ação e reação. As forças atuam aos pares. Para cada ação, existe uma reação de módulo, tamanho e direção iguais. Mas, sentido contrário. Então, por exemplo, a gente tem aqui na imagem, né? Uma pessoa chutou uma bola. E a gente tem a interação, né? É muito rápido essa interação, tá gente? A interação entre o pé e a bola. Então, a gente pode chamar o pé de A, de objeto A, e a bola de objeto B. Quando o pé chuta a bola, a gente vai ter uma força de A que está agindo em B. Isso é mais fácil da gente pensar. Só que agora que vem o que a gente não está acostumado a pensar. Que a bola também está fazendo uma força no pé. A gente não sente, né gente? O nosso pé sendo empurrado na hora que está dando um chute. A gente só sente que a bola vai, né? Mas, sim, para a física, a gente precisa que haja uma força contrária a essa força do chute. Então, essa força, ela é exatamente igual, tamanho igual. Mas, vejam que os sentidos aqui são contrários. Então, força de A que atua em B. E força de B que atua em A. Então, são forças contrárias, tá? Por exemplo, gente. Eu estou parada aqui, né? Nesse exato momento. E existe, né? Uma força da gravidade agindo no meu corpo. Enfim. Mas, como que eu estou parada aqui? Tem que ter, né? Para a força resultante ser zero, precisa que haja outra força, né? De sentido contrário para que eu esteja parada aqui. Mas, calma, a gente já vai ver melhor um exemplo sobre isso. Ó, justamente a força da gravidade que eu estava conversando. Então, força da gravidade. Há muitos erros, né? De interpretação aqui. Então, a gente precisa tomar cuidado. Então, lei da gravitação universal. É a força de atração entre tudo que possui massa. Tudo. A gente costuma pensar em força da gravidade somente agindo para objetos extremamente grandes, como do universo, como o planeta, o sol. Mas, não, gente. A gravidade, ela age até nos pequenos objetos. Certo? A gente não consegue, claro, visualizar essas forças. E a gente também não consegue ver muito bem, tá? Mas, ó, pensando que a gente esteja em um ambiente isolado. Onde a gente tem essas duas canetas. Vou deixá-las paradinhas aqui. Pensando, tá? Hipoteticamente. Não existe essa mesa aqui. Não existe mais nada. Tá? Só as duas canetas. Se eu falar para vocês que existe uma força de atração entre essas duas canetas. É difícil, né? Da gente pensar isso. Mas, existe. Tá? Entre quaisquer dois corpos, a gente vai ter, né? Uma força de interação entre os dois. Então, mesmo que minimamente, essas canetas, elas querem se aproximar. Elas querem ficar próximas. Isso não acontece na vida real, né? Porque as massas são muito pequenas. E faz com que a força seja muito pequena também. Tá? Aqui a gente tem uma imagem para ilustrar, né? Seria, podemos ter um objeto, então, de massa maior. Como acontece com os planetas, né? Pensando que aqui fosse a Terra e aqui fosse a Lua. Então, existe uma força de interação entre a Terra e a Lua. E aí, temos as forças aqui, ó. O que acontece? Sinal oposto. Porque elas são iguais. Porém, elas querem se aproximar. E tem a distância aqui. Se a gente escrever matematicamente isso, né? A gente vai, então, encontrar a lei da gravitação universal. Que a gente chama, então, de Fg, igual a G. Esse G aqui é um valor universal, tá? Que é 6. A gente tem aqui embaixo. 6,67 vezes 10⁻¹¹¹⁰, tá? 6,67 vezes 10⁻¹¹¹¹, tá? Esse valor aqui, certo, gente? Ele é universal. E aqui, de novo, né? A gente tem a massa. Geralmente a gente chama de Mzão e Mzinho para associar que o Mzão é para o objeto maior e Mzinho para o objeto menor. dividido pela distância ao quadrado, que é a distância entre os dois objetos. Então, para qualquer dois objetos que a gente tem, a gente consegue calcular a força de interação sabendo a massa e a distância entre eles. Então, se a gente fizesse ali no exemplo da caneta, a gente ia ver que a força ia ser muito pequenininha. E aqui também a gente tem o Newton, que foi o responsável pela lei da gravitação universal também. Bem, força-peso aqui, há muito erro em relação à força-peso e à força da gravidade, elas são confundidas. Então, o peso é uma medida da força gravitacional. É como nomeamos a força que um determinado planeta, então aqui a gente está escolhendo um planeta, a gente está escolhendo algum corpo, pode ser a Lua, pode ser o Sol, enfim, a gente está... Aqui eu acabei colocando planeta, mas pode ser qualquer corpo, tá, gente? Qualquer objeto celeste, né? Exerce sobre os corpos presentes nele. Então, aqui a gente está escolhendo a Terra para interagir com a gente, comigo, com você, tá? O peso depende tanto da aceleração da gravidade quanto da massa do objeto. Então, a gente já falou, né, da aceleração da gravidade, que é esse G aqui, que na Terra a gente tem, né, que ele é 9,8 e que geralmente no Enem a gente usa o 10, né? E a massa do corpo. O que isso quer dizer, tá, gente? Se a gente olhar, né, a imagem total aqui do slide, a gente vai ver o que é um astronauta caminhando na Lua. O que acontece quando uma pessoa vai para a Lua? O peso dela fica menor. Por quê? Porque a gravidade da Lua é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado, o que é muito menor do que 10, né, aproximadamente 10 que a gente tem na Terra. Então, se eu vou para a Lua, o meu peso fica menor, mesmo que eu pese 70 quilos, enfim. E lá eles acabam, então, flutuando, né, eles têm uma dificuldade para caminhar lá, porque o peso, a sensação de peso deles lá é muito mais baixa do que aqui. O que é que eles fazem, então, para caminhar, para não ter dificuldade estando para caminhar? Eles colocam, geralmente, chumbo nos pés, nas botas, para aumentar a massa. Se a gente aumenta a massa, a gente consegue com que esse peso fique maior. Então, a gente compensa esse valor que é mais baixo na Lua por uma massa maior e aí o nosso peso vai ficar parecido com o que a gente tem na Terra, tá? Para que não se tenha tanta dificuldade de caminhar na Lua, né? E se a gente vai para um planeta com uma gravidade maior, uma aceleração da gravidade maior, a gente vai sentir desconforto, né, gente? Realmente, é difícil da gente pensar como que a gente viveria um planeta com uma gravidade maior nesse planeta, né? Bom, aqui um exemplo. Você está muito gordo, né, e o Garfield está pensando, estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Aí o Garfield falou, né? Falou. Ei, aonde vai? Aí o Garfield fala, né? A um planeta cuja gravidade seja menor. Então, a gente tem essa confusão entre peso e massa, tá? O que, na verdade, a gente fala, estou pesando 70 quilogramas. Na verdade, a minha massa é 70 quilogramas e não o meu peso. O meu peso vai ser a minha massa, como a gente viu antes, multiplicada pela gravidade do lugar onde eu estou, na Terra, tá? Então, por isso que o Garfield, ele brinca ali que, na verdade, ele vai para um planeta que a gravidade seja menor. E aí, ele vai ter um peso menor. Só para finalizar, então. Força normal é uma força, então, complementar à força peso que a gente falou agora. Consideremos uma caixa colocada em repouso sobre uma mesa. Uma das forças que atuam na caixa é devido à força peso. Como a caixa, né? A força peso aqui embaixo. Como a caixa está em repouso, deve haver outra força atuando sobre ela para tornar a resultante nula. É aquilo que a gente falou da primeira lei de Newton, tá? Para que um objeto esteja parado, eu sei que existem forças atuando nele, mas elas se somam, né? De uma certa forma, que uma vai ser igual à outra. O que acontece é a diminuição entre elas. E aí, a força resultante é zero e o objeto fica parado. Certo, pessoal? Hoje a gente fica por aqui. Espero vocês nas próximas aulas e partiu passar. Transcrição e Legendas Padres